Quem eu menos esperava fez de tudo pra me ajudar. E quem eu tinha certeza que ia estar do meu lado, me decepcionou. Quem que te deixou na mão, Gustavo? Alguns amigos que eu ajudei bastante no passado. E a Nicole, a minha ex-noiva. Bárbara e Frida, o que vocês fizeram foi muito grave. Vocês subornaram e prejudicaram a saúde das suas colegas. Eu não sei o que é subornar. As duas pro quarto, agora mesmo. Vocês estão suspensas por três dias. Nesta segunda, oito e meia da noite em ponto. Carinha de anjo.